Prazer em conhecê-lo, viu? Mais que um professor aqui, você ganha um amigo, tá bom? Você e a Ângela, viu? Com muito? Ah, eu entendo isso, eu também tô com um em casa. Um dá o dois, né? Mas isso é bom, isso é maravilhoso, né? Não tem preço, né? Ó, pode contar comigo, tá bom? Eu sou muito sincero. Eu explico tudo com base na prática, com amor, com carinho. Então eu tô aqui pra te ajudar. Fala pra mim o que tá acontecendo, que eu vou te ajudar. Vou pegar na sua mão e vou te ajudar. Ah, assim é bom, assim é bom. Caso faça, não tem graça, né? Ah, tá. Então o seu pai comprou umas terras no nome do tio. E eu... Ah, entendi. O seu pai, quem comprou as terras foi o seu pai. Tá. E aí ele colocou no nome do seu tio. Dos quatro filhos. Ele colocou no nome dos quatro filhos. Quatro filhos deles. Tá. E essa área, ela é rural? O que que é essa área? Área rural. Área rural. Então o seu pai pegou, comprou um imóvel e já colocou no nome dos quatro filhos. Pela confiança, pensando no futuro. Ele é vivo? O seu pai é vivo? Graças a Deus. Certo. Então, é... Tchau. Eu também... É que é que eu pego, mas não está? É só só você. Eu não heço a água, especialmente... Mas eu compartilho. Pode gostar, mas eu pensei. Então, eu научi. Ai meu Deus do céu Aí esse companheiro Aí esse companheiro apareceu E ela fez a ação de arbitramento de aluguel Alguma coisa assim? Extinção de condomínio contra você? Fez Então duas áreas Matrículas diferentes É Tá Entendi Seu pai comprou um imóvel Seu pai comprou um imóvel E acabou já colocando o nome dos filhos Um grande imóvel, um imóvel rural E você como advogado Sempre dá um jeito Pra regularizar imóvel sempre dá um jeito Eu sempre falo direito imobiliário, o que é o direito imobiliário? O direito imobiliário é um ramo O ramo do direito civil É um ramo do direito civil Porém ele possui conceitos e princípios próprios Agora sim, agora deu certo Caiu, mas voltou Caiu, mas voltou E ela quer as terras através da ação de extinção de condomínio Não é isso? É Poxa, é complicado Mas eu vou te ajudar sim Vamos conversar bastante aqui Me fala uma coisa Hoje o que ela fez contra você? Ela fez a ação de arbitramento de aluguel Entendi Agora me fala uma coisa Hoje ela distribui uma ação de arbitramento de aluguel E a outra ação Você sabe dizer o nome? Você quer que eu ache ela aqui? Não, eu vou puxar tudo aqui Fala pra mim o seu CPF Fica tranquilo Fica tranquilo Ok? Ok? Ok Você vai ter que usar algumas armas que eu vou te falar Pra você poder se defender bem Foi feita uma ação de arbitramento de aluguel Pra cobrar aluguel proporcional A parte que ela alega ser dela A outra ação É a ação reivindicatória Mas essa ação Tá em segredo de justiça E essa ação Ela não foi A tese dela Não é a tese correta Você sabe o que nós temos hoje? Eu vou te explicar um monte de coisa aqui Pra você ficar craque no assunto Nós temos hoje Ajudicação compulsória Extrajudicial O que é a ação De ajudicação compulsória? É uma ação Que eu obrigo Você a transferir pra mim Tanto o vendedor O comprador A transferir Como o comprador O comprador O vendedor A transferir Existe ela no formato inverso Surge agora Esse ano Surge agora Em 2022 Agora Sai do forno agora A lei 14.382 222 Que é a ajudicação compulsória Extrajudicial A pessoa pode fazer um requerimento Não precisa de escritura pública Não precisa de ata notarial Esse requerimento Ele é feito com base Na lei 14.382 De 2022 É uma lei Que alterou A lei 6015 A lei de gestos públicos Que incluiu O artigo 216b Então Você faz um requerimento E pede Que esse imóvel Seja transferido A sua parte A sua parte Que ele faz De direito Você consegue Fazer isso Quando você tem o que? Uma sessão de direitos possessórios Uma sessão de direitos Hereditários Uma carta de adjudicação Uma carta de matação Você consegue fazer isso Em diversas situações Essa ação de adjudicação Com a opção E o procedimento Extrajudicial Ele é utilizado Para que tenha sucesso Quando existe O compromissário Com o comprador A prova de quitação É mais fácil Você conseguir O deferimento do cartório Nas outras situações É mais difícil Provavelmente Você não vai conseguir Deixa eu ver aqui E aí a fundamentação Da ação Me parece que foi usada É essa Mas está errada A primeira ação Ao outro lado Mandou bem Arbitramento de aluguel A segunda ação Fundamentou de forma errada Equivocada Porque não é caso De adjudicação Deixa eu ver aqui Quanto tempo você O imóvel O imóvel já está No seu nome No registro de imóveis No seu nome No nome da sua irmã E dos seus irmãos Você está com a matrícula fácil aí? Faz assim para mim Pode que eu consigo Printar a tela Tirar uma foto É Vai na última página só Está constando na matrícula O seu nome Dos seus irmãos Juntar Fica à vontade Vai ficar com calma Ótimo Pode deixar um pouquinho Mais para trás Que eu vou printar a tela Vou tirar uma cópia aqui Tá? Ótimo Perfeito Pode subir um pouquinho mais Ok Ótimo Muito obrigado Viu? É Você tem o registro Você é co-proprietário Desse imóvel Ótimo O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?